Preta Diva, Vilma, Dona Cissa e Cissão, seus pais, é muito amor. Música Pode entrar com a... Tá certo, muito bem. O que é que tá achando do meu penteado? Eita, e tá linda a Branca, olha. Vai arrasar, vai de namorado hoje, é? Ih, é. Menina, quem arrasa é ela. E foi? Música Quem chegou aqui, menina, amei. Música Quem tinha ali tirando foto já. Olha aqui tudo, cenário. Ele já tá aqui, olha, virando a foto dele. Cenário, né, Caio? Bem-vindos ao... Bem-vindos ao... Aqui entrando, eu tô apelido, né? É... É... Criando de pé na caixa, presta atenção! Que vocês... Criando de pé na caixa, presta atenção! Música Música E o de janeiro, lindo? Já vai ter postado foto no meu filho Não só eu com foto Beijo, muito obrigada Sabica É quem é Um monte meus amores, gente Cabelo você sabe, né? Maquiagem, cabelo é ânima Você sabe, né? E o look da festa Esse que todo mundo amou Real É do Linus Bom dia, meus amores Minha gente, tá pra isso Tirei o que sobrou do meu cabelo Ai, Deus amado O que a gente não faz, né? Pra deixar o look perfeito Resenha, viu? Eu já sei muito Então já tirei o outro cabelo E agora sobrou isso aqui E tá muito engraçado, viu? O que vocês estão achando? Olha pra isso Festa, estão tudo desarrumando Tudo já fazendo Já tá tudo desmontado Quem viu, viu Quem não viu Perdeu E é isso Agora só resta arrumar A bagunça Que ficou Que ficou Que é longa Pra arrumar, viu? Olha pra isso Os bastidores O que sobrou da festa Eita Os bastidores de tudo Olha pra isso Ai, eu amei essa cadeira Olha que cheio aqui Linda, né? Olha o Wyatt Ai eu amei essa cadeira O que ficou É isso Olha o que eu tenho Eu sou Eu vou te 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 sou E aí, meus amores, Tônia, acabou que é machucada, né? Mas tô bem. Eu quero saber se vocês já foram lá no perfil da Colorama, parabenizar eu e as meninas que foram escolhidas, as mais engajadas nos comentários da Colorama. Espero que vocês, vocês aí que não foi ainda, vão lá, curtem e comentem lá. Dá os parabéns da gente, né? Eu fui a quarta, mas tem até a quinta, mas eu fui a quarta escolhida, premiada, né? Em engajamento na Colorama em comentários. É uma honra. Muito obrigada a todos também, viu? Quem for lá, vou estar de olho. Ah, esses péuzinhos no salto, de quem será? Ninguém vai acreditar. E ela disse que tá confortável, né, mãe? Olha, menina, pela primeira vez eu vendo a mamãe de salto. E é alto, viu? Ela ainda anda aí. Eita, ainda se rebola, repare. Repare. Como que é, mãe? O salto tá confortável demais. Olha, minha gente, vira aí, mãe, vira aí, que ninguém vai entender nada. Olha o tamanho do salto que ela disse que tá confortável. Então eu já sei quem puxei. Foi mamãe. Mamãe, quando era nova, deve ter usado salto que só. Coitinho, usava salto quando era nova, era pai? Olha, 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 veja, veja, veja. Olha, de salto aí. Para os pés dela, para os pés dela. Tá vendo? Eita, eita. Para ver se alcança o papai, ela disse, olha. Vixe, meu Deus, ninguém vai segurar mais mamãe, não. Vai nada. Depois de velha, dizendo que vai andar de salto agora. Tô combinando com a blusa amarela, amarela. Olha o peixinho, não para não queimar. Olha. E a senhora da sangra? Acabou. Quando eu digo que o ano começou bem para mim, é porque começou, viu? Mas o responsável também não é só eu não. Passar a socada que ela tá ligando a tua gente de novo. Com certeza. Eita, menina. Será que vem clipe na vila? Será? Deveria. Aí a gente tá esperando esse clipe chegar aqui e a gente fazer... É o melhor clipe você fazer clipe na vila. Não só eu, como o Cauã. Todas as correntes. Todas as correntes. Fazer participação desse clipe aí, né? O baile assim. E a Leide é assim, né? E eu sou a Sica. Tá ali, a minha gente. Uma amizade é visualização de direct, é repostagem de coisa passada. Muito bem. Estou muito feliz com essa oportunidade novamente. Não é só a primeira, mas como a terceira e mais que virão, né? Espero que ela dê mais oportunidade, mas a gente ainda... Nem que seja pelo clipezinho. Nem que seja pra passar lá pro fundinho, lá. Ai, mas a gente tá emocionada, né? Cês sabem. E aí, mas a gente tá emocionada, né? E aí, mas a gente tá emocionada, né? E aí, mas a gente tá emocionada, né? Um beijo Rola aqui no Brasil hoje Um beijo 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 Um beijo